A segunda fase da operação escamoteamento foi deflagrada nas cidades de Cocal, Campo Maior e Tianguá, no Ceará. Seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram cumpridos por policiais do Greco, Gaeko, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União. De acordo com os delegados, mais pessoas poderão ser presas nas próximas horas. O atual secretário de saúde do município é considerado foragido. Os presos são Raimundo Donato Ribeiro Franco, John Brenda, Brito Oliveira e Rodolfo Rodrigues da Silva. A operação continua. Foram expedidos seis mandados de prisão preventiva e apenas três foram cumpridos. Então ainda restam mais três e esses três que faltam ser presos, eles já são considerados foragidos da justiça. Inclusive o ex-secretário de saúde é considerado foragido. Exatamente. O senhor Jefice Rodrigues Vinuti, atual secretário municipal de saúde de Cocal e ex-membro da Comissão Permanente de Licitação, tem o mandado de prisão preventiva aberto. Empresas convergentes entre si, com os mesmos propósitos, passaram a trabalhar de forma incolúdio no município de Cocal. A partir daquele momento a gente já via que havia associado a essas empresas um conjunto de pessoas sem expressão econômica, os laranjas. E havia a sinalização de que servidores públicos participavam desse processo. Mas naquele momento a linha ainda era muito tênue. Então a partir da colaboração premiada com uma das, na época investigada, hoje ré, Ana Carolina, a questão do núcleo político ficou muito mais forte. A gente entenda que sempre, que uma autoridade política é investigada, há todo um processo especial de autorização. Primeiro, que como ele tem prerrogativa de função, o procurador-geral de justiça trabalha para que haja necessidade e há toda uma situação de deslocamento para um tribunal superior, de um tribunal já mais superior, para que essa autorização seja dada. Então há sim um processo de autorização já nesse sentido. Obrigado.